Música Nossa dupla Nossa dupla Você cantando pra você, você pra você Explique como é que funciona essa dupla Aplausos pra Maria Solidade e Minervinha Ferreira Nossa dupla Tem trilhado Este solo Nordestino Cantado em diversos palcos Do maior ao pequenino Que a mulher cantadeira Tem que tomar seu destino Aplausos Não sei se foi O destino que preparou A jornada Talvez tenha sido Jesus Que fez essa caminhada E mesmo com dificuldade A dupla está consagrada Aplausos Estão do pé viajada Fazendo viagem Aplausos Aplausos Paraíba, Pernambuco, Alagoa e São Luís Dando prazer para o povo Cantando e sendo feliz Andei por todo o país ao lado da minha mana Em teatro, em palácio, em casebre ou em chupana Assim vem sendo a história da dupla paraibana A dupla cada semana pra dizer não se ignora Uma dizia pra outra, companheira está na hora Bota a viola no saco, dê adeus e vão embora Eu lembro de a hora que conheci na cidade Em se tratando de dupla, feminina de verdade O povo lembra dos nomes, minervina e solidão Antes em ouvididade, quando deixei a escola A minha família pobre, eu não vou pedir esmola A meia companheira e peguei a minha viola Conduzindo esta viola, enfrentando o desacato Cantando pela cidade, por povoado o regato Ouvindo a música da água e sentindo o cheiro do mar A dupla sempre sacado nos verdadeiros mistérios Não ficou só na cozinha, no fogão nem nos talheres Foi lutar por seus direitos, valores vão das mulheres Cantei pra outras mulheres e você com ansiedade Enfrentamos preconceito, essa é a dura verdade Sociedade machista, essa é a realidade Minervina, solidade, solidade minerina A dupla paraibona, esta dupla nordestina Somita, morte, separa a rua dessa menina Solidade minerina, uma dupla conhecida Nessa dura caminhada, nós vamos de fronteirida E só a morte é que separa essa dupla conhecida Essa dupla é conhecida da Paraíba, Brasília São Paulo e Rio de Janeiro, mostrando o povo lindo Fica distante da casa, distante da roupinha Temos cantado em Brasília, também em Rio de Janeiro Em São Paulo e Piauí, do Nordeste brasileiro E nosso Brasil é assim, o nosso povo é odeiro Aplausos 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 Aplausos